Hoje a lógica das empresas é efetivamente essa, né, cara? As pessoas, eu costumo dizer que tem níveis de discursos dentro da empresa, né? Tem o que você ouve lá do RH, dos diretores, não, porque a nossa cultura, porque os nossos valores, né? Então esse é um discurso, tem o discurso que você vê ali nos níveis médios de gerenciamento, que é, vocês têm que fazer eles fazerem, vocês têm que entregar, vocês têm que isso, e tem o discurso que você vê entre os trabalhadores, entre eles, que é, pô, fulano é um pau no cu de não sei o quê, Beltrana. Então você tem todas essas discursividades ocorrendo dentro de uma empresa, é um sistema complexo, certo? Mas para mim é muito importante que as pessoas entendam isso, que toda empresa, todo empreendimento é algo coletivo, certo? Você não faz nada sem sociedade, você sempre está criando coletividades que te permitem executar determinadas coisas, né? O ser humano é uma unidade no sistema de processamento, né, conectado em rede. Então eu sempre destaco isso, porque me parece que nos últimos séculos, e é nos últimos séculos mesmo, a gente tem dado um valor muito grande para o individualismo.